Oi pessoal, eu agradeço muito por podermos falar sobre o livro de Mateus. Quando a gente vê na Bíblia, Deus falou muitas coisas. Quando a gente vê em Gênesis, Deus falou com a terra. A terra estava vazia, sem forma, e a treva pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. Todas as trevas que estavam sobre a face da terra sumiram. E também foi embora o vazio e a sem forma. E novamente disse Deus. É que a terra faça árvores e sementes de cada espécie. E, de repente, realmente a terra estava dando seus frutos e sementes de cada espécie. A terra, por mais que ela se esforçasse, mas quando veio a palavra, a gente pôde ver que ela foi transformada e mudou. Deus não falou somente para a terra, mas Deus também falou para nós. Deus falou para o ser humano. Principalmente em Lucas capítulo 15, sobre o filho pródigo. O filho pródigo estava vivendo no chiqueiro e voltou para o pai. Na verdade, por mais que o filho pródigo queria encher sua barriga, ele não conseguia. Por mais que ele queria ficar limpo. Por mais que ele queria ter uma vida tranquila, ele não conseguia. O filho pródigo voltou para casa e viu o pai. E falou para o pai. Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Agora já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas da boca do pai começou a sair a palavra. Trazei a melhor vestes e veste-o. Põe os anéis no dedo e sandália nos pés. E matei o novilho cevado. Comamos e nos regozijemos. Então agora, na boca do pai, saindo a palavra de Deus, saindo a palavra, Por mais que o filho quisesse viver uma vida limpa, ele não conseguia. Por mais que ele quisesse encher sua barriga, isso era impossível. Mas a palavra saindo da boca do pai, então mudou completamente a sua pessoa. Então a vida espiritual começa como? A maioria das pessoas, porque não sabem direito sobre a vida espiritual, Ah, é só eu viver, comer, viver me esforçando, orando, E pensam que assim vão começar a ter uma boa vida espiritual. Mas de Gênesis até Apocalipse, Não tem nenhuma palavra que diga que o ser humano mudou se esforçando. Mas toda transformação na Bíblia Começa quando? Quando as pessoas aceitam a palavra no coração delas. Deus criou os céus e a terra, E Deus criou o homem. E quando Deus criou o homem, ele criou o coração. Eu não sei muito bem com que ingrediente Deus criou esse coração do homem, Mas o coração do homem, Só de entrar a palavra de Deus, Essa palavra muda, essa pessoa muda, E ela pode começar a viver uma nova vida. Então as pessoas se esforçam para mudar. Mas na Bíblia, Quando as pessoas aceitam a palavra de Deus, Elas começam a mudar. E em João capítulo 2, Fala sobre a transformação da água para o vinho. Em João capítulo 4, Fala sobre a mulher samaritana, E quando ela aceitou Jesus Cristo, Ela foi transformada. Em João capítulo 5, Fala sobre o enfermo, Havia 38, Havia 38 anos, Que ele levantou e andou. A partir de hoje, Nós vamos começar a falar sobre o livro de Mateus. Para essa palavra se aproximar de nós, Deus colocou a palavra, A sua palavra, Num corpo do ser humano, Como do ser humano, Em outras palavras, Ele vestiu Ao ser humano com a palavra dEle. Por isso que está escrito que, Que Jesus Cristo veio com a palavra em forma de carne. Então, A palavra de Deus veio para o nosso coração. Então, Não é importante a imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio nos pegar por causa de uma forma que ele tem. Mas Jesus Cristo, Ele veio para pregar a sua palavra. Por isso, Dentre os quatro livros do Evangelho, No livro de Mateus, É o livro que mais sai as palavras que Jesus Cristo falou. Frequentemente, Quando eu quero escutar a palavra de Jesus Cristo, Eu leio o livro de Mateus. Então, Mateus, Capítulo 5, 6, 7, Então, Depois, Ele fala sobre parábolas, Através de parábolas. No livro de Mateus, É o livro que mais aparece sobre as palavras que Jesus Cristo falou. Então, Quando, E no livro de Mateus, Mostra mais detalhadamente as pessoas que aceitaram a palavra de Jesus Cristo, Cristo que foram mais transformadas. Então, Eu, Diante de vocês, Quando leio esse livro de Mateus, É tão gratificante poder falar sobre o livro de Mateus com vocês. Porque o livro de Mateus em si, Ele me deu muita mudança e Ele me transformou. Independente de quem seja, Mas se escutar detalhadamente e com cuidado a palavra do livro de Mateus, Vocês vão ser conduzidos por Mateus. Se vocês começarem a ser conduzidos por Mateus, Que tipo de pessoas vocês podem ser? Vocês vão começar a ser pessoas que vão ser levadas por Jesus Cristo, Que está no livro de Mateus. Vocês, Deus, Ele pegou na minha mão. Vocês já pensaram que Ele pegou na sua mão e te levou por um caminho? Se você está vivendo no meio de medo e de preocupação? Se Deus estiver perto de mim, eu vou sofrer? Por que que eu vou ter preocupação? A terra que você está agora, normalmente é uma terra assim. Mas siga-me uma vez. E se vocês forem conduzidos pelo livro de Mateus, Vocês vão ser conduzidos pela palavra de Deus. Se vocês começarem a ser conduzidos pela palavra de Mateus, Vocês vão sentir uma nova condução que vocês nunca sentiram até agora. Ai, essa terra é surpreendente. Nossa, é um lugar surpreendente. Eu nunca experimentei em um lugar assim. Realmente, aqui é muito bom. Ai, eu quero continuar aqui. Até agora, em que mundo estava o seu pensamento? Por que até agora eu não tinha conseguido sair desse mundo? Onde tinha tristeza, desesperança, medo, desesperança. Tinha a cobiça da carne. Aquele mundo em que eu estava sendo arrastado pela cobiça da carne. Por que que eu não consegui sair dali? O livro de Mateus vai nos tirar daí. O livro de Mateus vai te conduzir para uma nova vida. Antigamente, tinha uma pessoa na China. Essa pessoa fez algo de errado e parou lá na prisão da China. Antigamente, eles tinham uma pessoa que ficava dividindo cada Bíblia de uma forma bem pequena para as pessoas. E essa pessoa ganhou um pequeno livro chamado Livro de Mateus. Então, o livro de Mateus, na letra chinesa, é O Cavalo que Cresce. Então, porque esse som Mateus significa isso em chinês. Então, essa pessoa, ele criava cavalo e ele pensava, nossa, como eu vou poder fazer meu cavalo crescer? E aí, ele leu o livro de Mateus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar e a Pérez e a Zera. Ele não sabe muito bem o que significa isso. Porque era o povo de Israel. Mas ele pensou que fosse tipo de cavalo. Um cavalo nasceu, tal cavalo, e aí nasceu outro cavalo, que nasceu outro cavalo. E aí, ele começou a ler. Uma palavra chamada Jesus. Mas ele, lendo essa Bíblia, ele achou estranho. Não está falando como faz o cavalo crescer. Estava falando sobre Jesus Cristo. E aí, ele lá na prisão, ele ficou lendo todos os dias sobre isso. Aí, ele lê uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. E ele começou a achar cada vez mais estranho. Mas o estranho é que, desde então, o medo do coração dele começou a sumir. E a palavra de Jesus começou a entrar no coração dele. Realmente, ele foi transformado e ele saiu uma nova pessoa da prisão. Então, esse livro de Mateus, ele transforma a nossa vida. Com certeza, não é cavalo. Mas está falando como Jesus Cristo, ele mudou, ele... Como o centurião, ele foi curado. O livro de Mateus, enquanto ele explica detalhadamente sobre isso. Assim como mudou verdadeiramente a vida de Pedro, está aparecendo exatamente. Como Pedro, ele foi transformado. Como esse centurião, ele foi transformado. Ah, assim que Pedro foi mudado. Ah, foi assim que Pedro começou a ter uma nova vida. Ah, foi assim que ele virou uma nova pessoa. Então, através do livro de Mateus, ele começou a aprender isso. E sabe que coração surgiu em mim? Eu pude sentir que começou a surgir uma nova vida dentro de mim. Tinha um pastor que pastoreava lá em Manhattan. E ele, pastoreando em Manhattan, estava muito difícil para ele. Ele já não podia mais ministrar em Manhattan. E daí ele foi para Canadá. E começou a pastorear novamente. Mas ele não conseguiu ministrar muito bem no Canadá também. E começou a diminuir cada vez mais o número das pessoas. E aí, um dia, ele veio para a nossa igreja. E ele começou a ministrar na minha igreja. E ele estava junto comigo no quarto andar. E durante a tarde, a gente ensinava para os seminaristas. E a nossa igreja tem muitas pessoas assim que vêm para fazer comunhão espiritual. Ele continuamente viu as pessoas vindo fazer comunhão comigo de tarde. E muitas pessoas traziam o seu problema para fazer comunhão comigo. Umas pessoas, elas passavam por muita dificuldade por causa dos seus filhos. E vinham fazer comunhão comigo por causa disso. Algumas pessoas tinham problemas muito graves por causa do seu casamento. E queriam até se divorciar. Algumas pessoas pensavam em se demitir do trabalho porque tinham muito problema no seu trabalho. E tinha pessoas que vinham com dificuldade porque seus funcionários não obedeciam no hospital. E algumas pessoas tinham dificuldade por causa da doença. Então, muitas pessoas vinham no meu escritório para falar sobre dificuldades. E eu começava a fazer comunhão com essas pessoas. Ai, pastor, eu não consigo viver com meu marido de jeito nenhum. Ai, o meu marido me persegue muito e ele vive do jeito que ele quer. Ai, eu quero me divorciar dele. Eu escutava essas histórias. Ai, que coração surgiu em mim? Ai, é verdade. Tem que se divorciar. Tá, se divorcie. Como você vai viver com um homem assim? Surgir esse coração dentro de mim. Eu queria muito falar para aquela pessoa assim, vai adiante, se divorcie. Ah, não sou eu que tenho que responder. Porque eu sou servo de Deus. Agora eu tenho que falar para a pessoa o que Deus acha. Porque está escrito que agora já não sou eu quem vive, mas Cristo Jesus vive em mim. Então, Jesus Cristo nessa situação, o que lhe falaria? Então, eu deixava de lado o que eu queria falar e eu falava o que Jesus Cristo queria falar. Irmã, Deus salvou a irmã. Se Deus salvou a irmã, Jesus Cristo é seu dono. Então, você acha que Jesus Cristo quer fazer com que a irmã se divorcie? Não. Então, pode parecer muito difícil. Mas Deus, através desse problema, quer abençoar a irmã, quer salvar o teu marido. Leia a Bíblia. Onde na Bíblia existe algum lugar melhor do que o céu? No começo, tudo é difícil. Está escrito na Bíblia que no começo a família era ruim, mas depois a Bíblia mudou a família. O seu marido vai mudar. Então, você vivendo, ilumine a luz de Jesus Cristo no seu marido. E quando a irmã pensou, realmente era assim. É verdade, pastor. É, eu não pensei. Eu usei, eu pensei pelos métodos humanos. E ela voltou para casa com o coração muito feliz. Ah, Deus quer salvar o meu marido. Eu nem preguei o evangelho para o meu marido. Ah, eu vou pregar para o meu marido. E ela voltou para casa com esperança. Então, tem pessoas que têm preocupação por causa do filho. Então, as pessoas trazem problema para mim. Então, tem aquilo que eu quero falar pelo meu pensamento. Mas eu jogo fora o meu pensamento. A palavra que eu li do livro de Mateus. A palavra que eu li do livro de Lucas. E eu vi muitas pessoas sendo transformadas. Então, esse pastor ficou uns 15 dias lá no meu escritório. E viu as pessoas continuamente fazendo comunhão e sendo transformadas. Entrando a palavra de Deus. Ah, não existe ninguém que não mude. Então, eu também sou pastor. Mas, se eu receber a palavra de Deus, eu também vou mudar. Eu não queria aceitar a palavra de Deus dentro de mim. Até agora, eu queria fazer alguma coisa. Eu queria conduzir a igreja. Eu queria trazer os membros para a igreja. Ah, mas as coisas não funcionam assim. Enquanto esse pastor ficou uns 10 dias comigo, o que aconteceu? Enquanto eu ficar nesse escritório. Enquanto eu fiquei nesse escritório, muitas pessoas trouxeram problemas. Mas a palavra de Deus resolveu tudo. Então, no meu coração também. Se a palavra de Deus entrar, eu também vou ser transformado. Até agora, eu pensei. Ah, eu não consigo ministrar. Ah, eu não tenho dom de pregar. É, a igreja de Manhattan é tão boa. Boa, mas eu que não consegui pastorear bem. Ah, tinha muitos grandes pastores lá nos Estados Unidos. Mas eu fracassei em ministrar. Eu tentei no Canadá e fracassei também. Eu quis trabalhar. Eu quis conduzir bem a igreja. Se a palavra de Deus entrar, automaticamente a pessoa muda. Então, no meu coração também. Se entrar a palavra de Deus, eu também vou mudar. Se entrar a palavra de Deus, o medo vai embora. Se a palavra de Deus entrar no meu coração, então, vai embora o medo. E assim, o coração dessa pessoa começou a mudar. Agora, ele se tornou um grande pastor. E agora, ele se transformou numa pessoa que está mudando a vida de muitas pessoas. Quando a terra estava vazia, sem forma... Imagina quanto a terra não se esforçou para sair dessas trevas. Mas ela não conseguiu. Eu não sei se passou milhares, milhões, centenas de anos. Mas ela sozinha não conseguiu sair das trevas. Então, veio a palavra, haja luz para a terra. E haja luz e houve luz. Em outras palavras, haja luz e houve luz. E quando ele disse haja luz, as trevas foram embora. Não fui eu que sofri para tirar as trevas. E não foi também esfaqueando que eu tirei as trevas. Não foi pela minha força que eu tirei as trevas. Mas a palavra entrou no meu coração. E a treva foi embora. Não é surpreendente, pessoal? Não é surpreendente, pessoal? Deus está falando ao nosso coração. É isso a palavra de Mateus. O livro de Mateus, ele mais do que qualquer outro livro, fala sobre o coração de Deus. A palavra de Jesus. Quando Jesus estava... Se você quer escutar a pregação de Jesus Cristo, é só você ler o livro de Mateus. Bem-aventurado o que tem espírito, o coração humilde. Jesus Cristo falou. Eu não sei. Como assim uma pessoa humilde pode ser bem-aventurada? Por que é bem-aventurada? Tem que ser rico para ser bem-aventurado. Mas ele está falando que humilde é bem-aventurado? O que eu penso está certo ou o que Jesus Cristo fala está certo? Sim, a palavra de Jesus é que está certa. Ah, então, ter dificuldade, isso é bênção. E assim, pouco a pouco, eu comecei a aceitar a palavra de Jesus Cristo. A palavra de Mateus entrando no meu coração, não foi porque combinou com o meu coração que entrou. Muitas palavras não combinam com o meu coração. Mas eu não tenho como comparar essa palavra com o meu pensamento. Essa palavra de Mateus não é palavra do homem, mas é palavra de Deus. Não importa o que eu penso. Mas eu comecei a aceitar cada palavra. Desde então, a minha vida começou a mudar. A verdadeira mudança começa a partir de onde? de aceitar a palavra de Deus. A Bíblia fala assim. Hoje em dia, muitas pessoas desprezam a palavra de Deus. E elas se esforçam para ser felizes. Elas se esforçam para ser... para... para serem bem... felizes. Mas se a palavra de Deus entrar no meu coração, independente de quem seja que aceitar a palavra de Deus, se entrar a palavra de Deus, quando você faz um carro, como é que o motor funciona? então, você coloca a gasolina e quando você vira a chave, na ignição, se você colocar... e assim como o motor vai começar a funcionar, se a palavra de Deus entrar no nosso coração, a paz e a felicidade de Deus, Deus vai fazer com que aconteça através da palavra de Deus. E se a gente aceitar a palavra de Deus, Deus vai permitir com que a gente seja transformado. Enquanto nós falarmos sobre o livro de Mateus, se vocês aceitarem a palavra do livro de Mateus no seu coração, a cada momento que acabar essa palestra sobre o livro de Mateus, eu desejo com que você se transforme em uma pessoa que agrade a Deus. Deus vai começar a lhes mudar. Obrigado. Até a próxima.